Salve seres humanos, aqui quem fala! É o Educoff e hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo de Skyward. Eu estou jogando aqui de cavaleiro, vocês estão vendo que eu estou jogando de cavaleiro aqui, porque o negócio é louco, 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 louco. Galera, vocês viram mesmo, a intro 9, a intro 9 ficou linda, né? Ficou linda, maravilhosa, a intro 9, linda, maravilhosa. E o cavaleiro, o negócio é assim, o cavaleiro, ele é bom de soco, vocês perceberam lá, né? Ele é bom de briga, assim, ele é bom sem kit, mas o Educoff é bom de kit. Por isso que essa conta que não tem kit, entendeu? Acho que vocês entenderam mesmo um pouquinho da intro, o Educoff, no caso aqui, no caso sou eu, né? Pegou o kit do The Queen bem na hora que eu ia morrer, entendeu? Então, daí eu falei, ah, não, ó, você me deu um chute na cara, eu não gostei muito bem desse negócio. Aí eu fui lá e meti o kit do The Queen e rebentei o cavaleiro. Mas o cavaleiro ainda tem suas habilidades que nem agora, só que travou o jogo, bem na hora de tacar Enderpeel. Legal, eu perdi 3 segundos de vantagem só por causa disso. Caramba, 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 você filha da mãe, filha da mãe, nossa, ainda bem que ele tinha maçãzinha aqui pra me doar, ó. Galera, eu sou viciado em maçã, vocês perceberam nisso, né? Vocês perceberam que eu sou meio que viciado em maçã, porque a maçã é o meio que a certeza de que você vai ganhar, ó. Por exemplo, esse cara aqui tá de armadura, só que tem um problema. Ele não tem maçã, igual esse outro aqui, ele não tem maçã, ó. Uou, uou, beleza, matei, fiquei com dois de coração. Se vir alguém aqui já era, já era pra mim, já era. Simplesmente já era, mas vamos tentar aqui, né, pegar uma espada de Dima e também pegar a calça do cara que tá aqui no chão. Caramba, o cavaleiro, eu tô falando, o cavaleiro mita quando se trata de pancadaria. Ó, tem outro cara vindo aqui, ó, tem outro cara vindo aqui. Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, comer o maçã, eu também vou comer. Ai, caramba. Toma, agora eu vou comer, você tá ferrado, você tá ferrado, você tá ferrado. Boa, galera, boa, galera, conseguimos matar aqui, só que aqui tá, não tem muito level, então nem compensa eu quebrar aqui embaixo, na verdade compensa, né, porque tem um, tem um, tem um pião ali embaixo. Tá, eu tenho uma espada de iron, vamos colocar dois level, beleza, vai ter que ser essa daqui mesmo. Onde que esse cara quebrou? Eu tô escutando barulho, mas não sei de onde que ele quebrou. Calma, calma, bússola, por favor, me guie. A bússola está apontando para cá. Ele está nesse, nesse local aqui, ó. Ele está aqui, ah, ele tampou. Só faltinho, ai caramba, ai caramba, ai caramba. Toma, 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 toma. Uou, 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 beleza. Consegui pegar pelo menos a espada de Dima dele Que tá aqui no chão Cadê? Espada de Dima, por favor, aqui Certinho, certinho, ó, tem um cara quebrando ali Um monte de vidro aqui, que eu não faço ideia de onde que é Mas eu acho que ele tá quebrando lá por baixo Vou fazer assim então, vamos tentar encantar aqui Um level 1 aqui na espada de Dima Aí vamos tentar pegar um sharpness, beleza, conseguimos pegar um sharpness Agora é hora de fazer um estrago total Aqui nesse negócio, porque tá muito bonito Esse negócio, né? Vamos deixar um pouquinho mais estragado aqui, né? Vamos lá, então Abre um buraco aí no mapa, galera Caramba, caramba, uou Uh, vamos ver se tem maçã aqui Ó, full Dima aqui pra mim, quase, né? Full Dima Tá, bota e peitoral, peitoral já tem Então, só é isso mesmo Vamos pular aqui, ó, cadê esse cara? Não tem ninguém aqui? Acho que, que triste, fiquei satiado agora Achei que tinha alguém aqui pra me matar Mas não tem ninguém Ué, fazer o que? Vamos subir, né? Vamos subir e procurar mais pessoas pra me matar Pera aí, bússola, por favor, me guie A bússola está me guiando pra cá, pessoal A bússola está mandando, eu vim pra cá, ó Opa, tudo bem com você? Tchau Ô, você não vai fugir não, filhão Você não vai fugir não, filhão Você não vai fugir nem mesmo Nem a pau que você vai fugir Ferrou, ferrou Ele vai fugir sim Ele vai fugir e ele está comendo maçã Ele está comendo maçã porque ele sabe Que eu sou o cara das maçãs Então, ele está comendo maçã por causa disso mesmo Vamos subir, vamos subir Uou, 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 uou Vamos subir antes dele Ele está aqui, ele está aqui Subi no telhado Pelo menos estou antes dele aqui, ó Estou antes dele Agora eu preciso pular bem aqui Será que ele já quebrou um negócio? Eu não sei Escadinha é meio arriscada, hein, pessoal Escadinha é meio arriscada Então vamos fazer assim Vamos pegar um arco Pegar um arco E vou descer pelo telhado aqui Que o negócio é meio louco O negócio é meio louco Ó, vamos quebrar Será que ele está aqui? Ele está no shift Ele tá no shift Cadê você, chapa? Ih, sumiu Sumiu, hein Peraí, vamos ver pra cá Ah, ele tá aqui dentro, ele tá aqui dentro Já era pra você, filhote Já era, sinto muito, hein, mas eu vou ter que colocar uma TNTzinha aqui Pra estragar o negócio, né, que vocês sabem, né Tem que estragar aqui um pouquinho Vamos colocar uma TNTzinha e vou fazer uma proteção aqui de pedra Só pra gente se proteger um pouquinho da explosão Eu sei que vai explodir legal ali o negócio Falei que ia explodir legal, tá, agora a gente vai Vamos entrar, né, vamos entrar Vamos penetrar a base dele aqui, ó Trava, 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 trava Travou, tá pra ele, ó Foi boa, pelo menos travou só pra mim, né Ó, o que ele tem? Tem mais nada que a gente precisa, né Tem mais nada que a gente precisa Já pegamos tudo, tudo que tinha de bom aqui Agora vamos subir nessa bagaça E vamos ver onde está o próximo O próximo está no meio Eu acho que a gente já tem um tempinho pra ir no meio, hein Uou, uou, come a maçãzinha, come a maçãzinha É agora, é agora Toma, 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 toma Toma, 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 toma Boa, galera Boa, boa Tem mais? Ah não, ganhei Bom, pessoal, voltei Estou aqui agora num mapa um pouquinho mais embaçado Do que aquele que a gente estava jogando, né Por quê? Porque esse mapa aqui é o Island, né? No caso ele tem só água, só água. Você imagina um mapa água. A gente luta dentro da água, a gente vive dentro da água, a gente faz tudo dentro da água. Então a gente tem que fazer o quê? Pelo menos pegar uma espada e subir pra encantar a espada, né? Porque se a gente conseguir subir, na verdade se a gente conseguir pegar a espada e subi-la pra encantar, aí é fácil ganhar, né? Enquanto isso o pessoal tá tudo se equipando aqui, o pessoal tá tudo fazendo crafts. Um fazendo água aqui pra tentar fazer uma ponte, provavelmente. E eu tô esperando aqui o tempo dar. Pelo que eu percebi, né? Eu já falei pra vocês que quando dá 840 segundos ali em cima, no time remaining ali, né? A gente já consegue ir para o meio. Na verdade a gente já consegue usar Enderpeel. Então vamos ter que usar a sabedoria aqui do Mestre Jiraiya e conseguir usar Enderpeel, pegar uma espada, voltar lá pro meio e daí subir lá em cima pra pegar a mesa de encantamento e encantar os itens. Será que isso é possível? Será que a gente consegue fazer isso em tão pouco tempo? Vamos testar então. 43, 42, 41, 40! Yo! Beleza, fui lá. Agora é a hora. Tenho que pegar aqui, ó, uma espada. Eita, meu Deus, fiquei bugado. Não! Ferrou! Esse bug me atrapalhou. Esse bug me atrapalhou. Vamos pegar tudo aqui então. E vamos subir rápido, né? Porque o negócio tá louco. O negócio tá louco. Louco, louco. Ferrou. Ai, travando. O server hoje deu... Foi o dia, né? Foi o dia de travar. Parece que ninguém veio pro meio comigo. Pelo menos isso, né? Eu tô numa vantagem meio bruta aqui. Porque ninguém veio pro meio comigo. Então vamos colocar os nossos itens aqui bem de boa. E na verdade eu vou pegar, né? Os itens que tá ali no meio. Bem sossegados, bem de boinha. Porque ninguém quer vir aqui pro meio hoje, né, gente? O pessoal tá tudo feliz, né? Ninguém quer PVP. Ninguém quer brigar, não. O pessoal tá tudo lá, ó. Na ilha dele, um do outro, ó. Ó, vamos fazer o quê então? Vamos... Vamos ficar de boa também, né? Vamos pegar os itens aqui bem de boinha. Ó, itens aqui. Ó, tem um cara... Tem arco aqui em algum lugar? Não percebi se tem arco. Ó, o pessoal tá caindo flash em mim. Mas não tô nem aí. Tô bem calmo aqui hoje. Tô bem calmo. Vamos jogar meio calmo hoje. Ó, aqui um arco, ó. Vamos matar aquele lá primeiro? Vamos matar? Eita, caramba. Não acertei. Não acertei. Foi o outro cara que roubou meu kill. Tá, tá certo, cara. Tá certo porque eu fui meio lento, né? Então, pegar o bote de diamante. Vamos ver o que a gente pode fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma... Uma plataforma aqui de luta, né? Plataforma de luta. Porque o cavaleiro, ele gosta de lutar. Então, vamos fazer uma plataforma de luta. Se cada alguém vir aqui, Eu já luto com ele aqui em cima Dessa pedra e agulha aqui. E a gente vai ser um pouquinho mais Melhor de bom, né? Porque eu sou meio ruim na água. Eu queria falar isso não, mas O cavaleiro não é muito bom na água. Então, a gente tem que, sei lá, Dar uma peladinha, né? De vez em quando. Fazer uma estrutura ali meio boinha Que é melhor, né? Tá, vamos subir. Já que ninguém quer ir pra minha ilha Eu vou ter que fazer o quê? Ir pra ilha deles. E o único jeito que eu tenho de ir É com ponte. Por quê? Porque nessa conta aqui Eu não tenho muitos kits. Vocês perceberam que eu só tenho dois kits. Um kit é o da... É o da Enderpeel Que eu só tenho um Enderpeel E o outro kit é o... É o da Picareta. Isso, de Picareta. Nem eu lembrava mais que kit que era Porque eu não costumo muito usar. Ó, tudo espada de Iron Eu não cantei nenhuma boa, assim, com diamante Iron, Iron Caramba, alguém vai vir aqui comigo Brincar de PvP? Galera, tá muito fácil hoje. Ó, opa! Pelo menos um. Pelo menos um. Ele tá aqui debaixo da água. Cadê ele? Cadê ele? Vamos fazer um parkourzinho aqui pra pegar ele, né? Bem de leves. E vamos meter na cara dele. Pronto! Um já foi. Quem vai ser o próximo a vir pra cá? Quem vai ser? Tem gente aqui já, ó. Tem gente aqui. Opa! Desce aí, chapa. Eita, caramba! Errei bem na hora. Errei bem na hora que ele pulou. Vamos subir, então. Rodando. Rodando, rodando, rodando. Você sai daqui. Filha da mãe. Filha da mãe. Quer explodir. Quer explodir, mas você não vai conseguir explodir, não. Toma, 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 toma. Ele vai explodir, mas eu mato ele. Agora explode. Vamos ter uma visão muito boa aqui. Ele acabou com a minha plataforma. Legal você, hein, chapa. Legal. Eu fiz a minha plataforma com todo carinho aqui. E você quebra o negócio. Não, firmeza, firmeza. Eu gosto de agressividade. É agressividade assim que a gente gosta. Tá, fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Será que ele me deu alguma enderpeel? Não sei, porque as enderpeel dele provavelmente devem ter ficado debaixo da água. E eu não sei se... Aqui, ó. Uma enderpeel. É, pode ser essa a chave da nossa vitória, né? Se eu pegar essa enderpeel aqui, a gente pode ir pra ele de alguém e pegar mais enderpeels. Vamos ver... Aqui, ó. Esses dois aqui. Um tá fazendo ponte. Esse da ponte é o que vai morrer, ó. Vou fingir que eu não tô nem ligando pra ele. Vou fingir que eu vou dar uns pulinhos aqui, ó. Dar uns pulinhos bem de boa. Ó, aquele ali, ó. A gente podia derrubar ele já, né? Eita carambolas. Eita carambolas. O que a gente vai fazer, então? Calma. Os dois estão ali por algum motivo. Será que eles não têm enderpeel? Para com isso, filho. Para com isso. Não explode aí, não. Não explode. Não explode que é feio. Não explode. Eita caramba. Nossa, você tá querendo brincar então, né? Você tá querendo brincar. Ah, o outro também? E agora, gente? Quem que eu vou escolher? Tem dois. Tá, já sei. Fazer a plataforma aqui. A plataforma... Ele não vai matar a plataforma de luta. Certinho, certinho. Vai. Dá flechada aí. Vai. No peito, vai. No peito. Vai. Eu aguento. Eu aguento mesmo. Eu aguento mesmo. Eu aguento mesmo. Enquanto isso... Enquanto eu tô te distraindo, o outro tá pensando que eu não tô ligando pra ele. Olha. Enquanto o outro tá pensando que eu tô ligando pra ele. A hora que ele vacilar ali, ó. Ficou vendo, ficou vendo. Ih, caramba. Ih, caramba. Ele pulou na água. É agora. É agora. É agora. Eita, caramba. Puguei. Toma. 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 Ei. Sai, sai. Beleza. Matou. Ai, caramba. Se matou. O outro também tinha se matado. Ai, gente. Foi meio boosta essa partida. Vamos pra outra. Bom, pessoal. Voltamos. Eu tô aqui agora no mapa Modernized, né? É que aquele mapa que a gente jogava muito antes e a gente parou um pouquinho de jogar nele porque aqui o hack é brinde. Como assim, Edu? O pessoal tá usando muito hack nesse mapa aqui. Eu não sei por que eles escolheram justamente esse mapa, mas eles usam muito nesse. Então eu aconselho a vocês a não usarem hack porque hack não é uma coisa legal. Então eu parei de jogar aqui por causa disso, entendeu? Então vamos maneirar aí no hack, né, gente? Vamos maneirar aí porque hack não é legal não, gente. Você não é bom usando hack, não. Ninguém é bom, entendeu? Eu tenho que treinar. Então vamos treinar normal sem usar hacks. Tá. Agora eu tenho que ver aqui o que a gente pode fazer. O cara ali já sacou que eu vou nele. Então eu tinha que ter uma flecha, né? Eu não tenho uma flecha. Mas eu tenho um ovo. Pode ser que esse ovo seja a morte súbita. Esse ovo pode ser... Eita. Quem atirou em mim? Quem atirou em mim? Apareça. Apareça. Tá. Já o negócio tá feio mesmo. Vamos pro lugar que a gente merece mesmo. Vamos pro meio, né, gente? Vamos pro meio. Vamos pegar aqui, ó. Pelo menos uma maçãzinha aqui. Vamos comer. Uou. Beleza. O cara tá vindo aqui pvp que nem louco aqui, ó. Vamos tirar pvp com ele. Então já que quer pvp, vamos tirar pvp aqui, ó. Vamos tirar pvp. Sai, filhota. Sai, filhota. Ah, tá. Fica aí em cima. Então fica aqui embaixo, tá? Combinado? Combinado. Vou pegar... Bota aqui. Capacete. Tão brigando pra caramba ali, né? Ó o outro aqui também, ó. Ó o outro, ó. Toma, toma, toma. Vai embora daqui, vai. Vai embora que ninguém te chamou aqui pro meio. O meio é só meu por enquanto. Só meu. Na verdade tem um cara ali. Tá, eles tão brigando de novo. Como é que é brigar, gente? Vamos fazer assim, ó. Se eu pudesse quebrar esse vídeo aqui, eu quebrava. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Ó. Você tá achando que você é esperto, né? Tá achando que você é esperto. Então, beleza. Beleza. Vamos mostrar pra vocês que você não é esperto. Merda nenhuma. Vamos entrar aqui, ó. Eita carambolas. Calma. Ele é esperto sim. Ele é esperto sim. Filha da mãe. Será que ele é esperto? Tá, ele é esperto porque eu não tenho frente em steel. Eu até... Ele explodiu. Eita! Tá, tá bom. Vou ficar aqui cuidando do meu meio que eu ganho mais. Caramba, ele caiu. Ele caiu pra onde? Ele caiu aqui. Toma, 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 toma. Beleza. Matei. Toma. Agora você pulou do cavalo, filho. Na verdade você pulou ou não? Você caiu do cavalo. Vamos pra matar. Eita caramba, o cara veio de ponta. Ih, ih. Tá louco aqui, hein? Tá louco? Você tá de sacanagem? Você pulou aqui mesmo? Você tá achando mesmo que você vai matar? Você tá achando mesmo que você vai... Você tá achando mesmo... Você tá... Esse mapa, eu sou de casa. É minha casa. Toma. Toma, toma. Agora, pessoal, a gente tem que pensar. Tem, eu acho que algumas pessoas vivas. Na verdade tem uma aqui em cima, né? Esse cara... É, tem outra ali fazendo ponte. Será que a gente ganha desse aqui, ó? Vamos lá. Filha da mãe. Ah, não. Ah, não. Uma enderpeel, por favor. Tem algum enderpeel aqui? Uma enderpeel só. Uma só. Não tem enderpeel. Eu esqueci desse detalhe. Eu teria que ter pegado a hora que eu matei o primeiro cara, mas eu esqueci desse detalhe. Ai, Edu. Você também, hein? Você também, Edu. Tá, vou fazer assim. Vamos usar a estratégia da mesa, galera. Aqui nesse mapa aqui tem uma mesinha e a gente vai encontrar essa mesa aqui agora na base da explosão. Eita, caramba. Eita, caramba. Quase que eu fui embora. Quase. Vi Jesus ali agora. Pisei no morrinho ali. Pensei que eu ia morrer, mas foi por pouco. Foi por pouco, ó. Calma aí. Vamos pegar aqui, ó. Mais um pouquinho de TNT. Vamos explodir aqui também. Beleza. 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 Explodes. Pronto. Aí, aí. Cadê a mesa de encantamento? A mesa de encantamento tem que estar aqui, ó. Aqui mesmo. Aqui mesmo, gente. Vamos pegar, então, level 2. Sharpeness. Ai, carambolas. Ai, carambolas. Ai, carambolas. 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 Uou. Toma. Toma. Beleza, galera. Ganhamos. Caramba. Eu tô hoje num dia... Meio de um. Bom, pessoal. Voltamos. Eu tô aqui agora no mapa circuindo esse mapa que é um pouquinho mais complicado do que o outro. Porque lá em cima, no Fist, tem uma mesa de encantamento com muitos livros de encantamento. Ou seja, se alguém conseguir chegar lá antes de mim, vai ter encantamentos brutos. E quando eu digo encantamentos brutos, eu quero dizer Sharpness 4, Sharpness 5, Sharpness 3, Fire Aspect 2, Kinoak Back 3. E assim vai, né? E assim vai, pode dizer, até pior. Eu posso tá, tipo, chutando baixo, né? Porque pode vir uns 4 de uma vez só. Imagina Sharpness 3, Kinoak Back 50 mil e Fire Aspect 80, né? Então é complicado, né? A gente tem que fazer o quê? Tem que ser rápido aqui. Eu vou fazer assim. Já que eu não tenho muito level, né? Eu não vou pra ilha... Aquela ilha ali, como que eu digo? Eu não vou ali pro meio. Eu vou lá embaixo. Na verdade, eu vou pro meio. Só que eu vou na parte de baixo do meio. Eu acho que vocês me entenderam, né? Vamos tentar, então. Eu acho que eu consigo, né? Não sei se eu consigo. Vamos tentar. 43 segundos, 42, 41 e... Beleza, vamos. Vou comer a poção de Speed pra gente sair correndo já e tentar ir pro meio. Vou por aqui, ó. Vou por aqui, vamos por aqui. Ai, caramba. Vou pular aqui mesmo. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Preciso de maçã. Maçã é o meu negócio, ó. Aí, maçã. Beleza. Ninguém veio aqui por enquanto. Ó, o cara vai vir. O cara vai vir. Tô sentindo isso. Tô sentindo isso. O cara vai vir aqui em mim direto. Não, não, não. Não veio. Não veio. Vamos encantar, então, a espada. Level 1, por favor. Level 1. Vem. Ei, caramba. Vem, level 1. Smite. Ai, caramba. Não veio nada de... Eu não gostei disso. Tá, vamos encantar de novo a de Iron aqui. Pelo menos a gente dá sorte que se vinha alguém, smite de novo. Você tá de sacanagem. Outra de Iron. Outra de Iron. Pra quê? Calma, calma. Nada. Nada. Não tá vindo espada. Não tá vindo espada boa. Eu quero espada boa. Eu quero espada de Dima. Eu quero espada que eu chego assim e rebento, cara. Eu quero espada da boa. Não tem espada. Eu vou ter que encantar de Iron mesmo. Calma aí, gente. Calma aí. Última chance. Última chance. Se não vir, eu vou ter que encantar de Iron mesmo. Ai, não tem. Vai ser de Iron. Vai você, de Iron. Por favor. Level 2. Vou gastar tudo com você. Level 1, então. Level 2. Sharpness. Caramba, no finalzinho, né? Agora eu tô sem level nenhum pra encantar meus itens. O que a gente vai fazer, então, agora? O pessoal lá em cima deve tá muito louco, né? Tipo, com várias... Como que eu digo? Com várias encantamentos, é igual eu falei pra vocês. E também tem poção, né? De força que a gente vem no forninho, né? A minha vem uma poção de Speed. A dele pode vir uma poção de força, pode vir uma poção de dano, pode vir qualquer coisa pra tacar na minha cara, né? E eu vou acabar morrendo. Então a gente tem que ser precavido. Vamos fazer assim. Que poção que é essa? Não, não, não. Water não sei o que lá. Calma, calma. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui nesse meio? Era pra ter, né? Era pra ter. Pra cá. Não, não tem ninguém. O pessoal, tudo se matou. Caramba. Tá. Vamos fazer assim, né? Vamos tirar daqui essa mesa de encantamento pra ninguém mais encantar ali. Pronto. Tirei tudo dali. Agora eu tenho que pensar. Ah! Eu vim com uma poderosa, hein, pessoal? Eu vim com uma poderosa. Mas tem que ver quantas pessoas... Nossa, tem muita gente viva ainda. Será que eu espero eles virem aqui pro meio? Ou eu posso matar eles daqui, ó? Por exemplo, aquele ali, ó. A gente consegue matar, ó. Ai, caramba. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Boa! Consegui! Beleza. Um já era. Um já era. Vamos ver o outro aqui. Vamos ver. Aquele ali vai tentar ir pra ponte dele. Ele tá com uma cara de quem quer ir pra ponte daquele cara que morreu. Será que ela vai ter coragem? É ela, né? Eu acabei de perceber que é ela. Será que ela vai ter coragem de ir pra ponte? Não sei não, hein? Não sei não, hein? O que você acha? Ih, ela tá tacando... Ela é enderpeel. Hum... 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 Ela tem enderpeel pra gente pegar, então, hein? Pera, vai taca enderpeel, por favor. Vai! Vai, filha! Vai, Nimin aqui! Nimin! Vai, eu preciso das suas enderpeels pra mim pra outra ilha. Vai, filhota! Boa! Boa! Onde que ela tacou? Ela tacou aqui nessa outra. Pera. Ai! Não foi. Eu preciso de uma enderpeel. Eu não tenho enderpeel pra ir pra ilha deles. Eu preciso de algum enderpeel aqui no chão. Por favor, tem algum enderpeel? Não tem nenhum enderpeel. O pessoal gasta tudo enderpeel. Caramba, por que vocês fazem isso? Eu só tenho uma e eu utilizo... Ai! Ai! Uou! Ai, caramba! Foi quase, foi quase. Ele tá tentando ir pra aquela ilha, não sei porquê. Ó, aquela menininha ali também, ó. Já toma! Já toma! Ai, errei. Acertei! Ai, não matou, não matou, não matou, não matou. Eu tenho que... Galera, eu joguei tanto com aquelas flechas explosivas que eu tô errando as flechadas. Tá muito ruim. Eu era melhor, sério. Eu era melhor. Ó, por exemplo, aquele ali, se ele for na ponta ali, eu vou acertar ele. Calma. Calma. Isso mesmo. É bom ter medo de mim mesmo. É bom ter medo de um enderpeel, mas eu tenho flecha. As flechas são um poder aqui, filho. Vai, vai! Eita, tá bom. Se não quer vir, não precisa vir. Não tem problema. Não vou ali procurar mais flechas pra mim, porque você é um cara chato, você não quer ir pra ponte. Se você fosse pra ponte, eu te matava agora. Mas não, você não quer ir pra ponte. Você quer ficar aí fazendo proteçãozinha. Mas aquela ali vai pra ponte. É isso aqui! Consegui! Ai, caramba! Ferrou! Agora! Ai, errei! Um pouquinho mais pra cima. Tô falando, eu tô minhaca. Eu tô minhaca. Eu queria um enderpeel pra ir lá. Eu quero um enderpeel. Eu quero um enderpeel. Uou! 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 Foi quase! Foi quase! Galera, tá muito horrível. Eu vou com ponte. Eu vou com ponte. Eita! Eita! É aquele ali que eu vou matar. É aquele ali que eu vou matar. Calma aí. Deixa eu testar aqui a minha longira. Dá um pouquinho pra cima. Ferrou. Os caras vão tirar o PVP bruto. Eu tô aqui olhando pra eles. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Isso é horrível. Agora! Ele não andou. Ele não andou. Ah! Não consigo acertar ele. Tá, eu vou de ponte. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar olhando aqui. Eu estou entrando em desespero. Eu vou de ponte e vou matar eles de ponte. Eu não tô nem vendo. Ah! Eu não tô nem ligando se vamos acertar ou não. Eu só sei que eu quero matar alguém. Eu só sei que eu quero matar alguém. E vai ser esse daqui agora. Vai ser esse daqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver como que tá a situação. Ó, o cara que não me viu ainda. Então, vamos fazer uma proteçãozinha aqui, ó. Fazer uma proteçãozinha. Eita! Ele errou enderpeel. Ele errou enderpeel. Boa, cara. Boa. Eu vou pegar 3 kills pra mim, gente. Eu vou pegar 3 kills. Fica olhando, ó. Fica olhando. Fica olhando. Porque esse skill aqui vai valer ouro. Vai valer ouro, ó. Aquele ali... Ai, caramba. 100 ovadas aí, por favor. Não chegou a época da escola ainda. Calma. Eita. Caramba. O cara rude. Ai, ai, ai. O outro também tá tentando acertar eu. Mas não. Não. Eu vou ser melhor que isso. Eu vou pular lá, gente. Eu vou fazer MLG nesse negócio. Eu vou fazer MLG agora. Na verdade, eu vou pular nessa água aqui, ó. Essa água que tá marcando pra mim. Ai, carambolas. Você para com isso, filha da mãe. Você deixa o meu bumbum em paz. Deixa o meu bumbum em paz. Aí. Beleza. Uou. Ih. Foi seco. Foi seco. Foi seco. Foi seco. Aí. Tô quase chegando. Tô quase. Tô quase. Ele tá olhando pra mim. Vamos lá. Toma. 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 Eita, carambola. Carambola. Você quer brincar comigo, então, né? Você quer brincar? Toma você também. Toma. Toma. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Eita, caramba. Vamos brigar. Vamos brigar. Vamos brigar. Vamos brigar. Uou. É a minha hora. É a minha hora. Cadê minha terra? Cadê minha terra? Aqui, terra, 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 terra. Vamos brigar. Vamos brigar. Eles estão com o enderpeel pra algum lugar. Os caras tem enderpeel e não vem no meio. Eu não entendo isso. Ai, brigaram, gente. Brigaram. E ele saiu vitorioso. Saiu vitorioso. Eu tô só assistindo. Eu tô como se fosse um espectador aqui sem enderpeel. Eu vou ter que pular assim mesmo. Vou ter que pular. Vou ter que pular. Uou. Nossa. Nossa, é a hora. É a hora. Se eu não matar agora, eu não mato mais. Se eu não matar agora, eu não mato mais. Se eu não matar agora, eu não mato mais. Já toma. Já toma. Tô aqui agora, do lado de vocês. Boa, 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 boa. Boa, 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 vamos lá. Ai, caramba. O outro foi pro meio. Eu preciso da enderpeel dessa menina. Eu preciso da enderpeel dessa menina. Vamos lá, vamos pegar ela. Caramba. Toma, 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 toma. Dá essa enderpeel. Não morre. Volta. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Isso, volta aqui. Volta aqui. Isso, 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 isso. Ai, ganhei. Caramba, o outro tinha morrido. Eu não sabia. Eu pensei que ele não tinha morrido. Eu ia pegar o enderpeel dela. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like. Não se esqueça de comentar. Um comentário muito legal pra mim aqui. Pra me mandar mensagem, pra me mandar um recado de amor. Pode falar o que você quiser aí que eu vou estar lendo, entendeu? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e fui!